Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos no décimo terceiro dia. Hoje chegamos no terceiro dia do tema Fuja daquilo que Deus abomina, parte 3. Está dentro da nossa série Proverbos, lições para a vida. Olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilha, dê um like aí no nosso vídeo, para mostrar para o YouTube a relevância deste conteúdo. Olha, seis coisas, vamos orar. Seis coisas o Senhor aborrece, a sétima alma abomina. Ó Senhor, venha Senhor falar com cada um de nós, Senhor. Pai querido, nós pedimos nesse dia, que a tua graça, a tua misericórdia e que o discernimento venha do céu para nós, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso. Então hoje a terceira parte do tema Fuja daquilo que Deus abomina. Provérbios 6,16, seis coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina. Vimos nos últimos dias sobre as seis coisas que Deus aborrece. Hoje trataremos a sétima, que Ele abomina. Mencionei que a palavra abomina, tuerba, aponta para algo repugante, que gera revolta. Está de extinção entre os seis que Ele aborrece e a sétima que Ele abomina. Petrende destacar esta última, chamando a nossa atenção. Trata-se daquela que semeia contenda entre irmãos. Versículo 19. Por que esta última seria para Deus abominável? Certamente todas as sete ações são igualmente pecaminosas, mas a última aponta diretamente para algo que as dê mais precioso para o Senhor. A comunhão entre os irmãos. Somos parte da igreja, o corpo de Cristo, gerada pelo Senhor para viver em comunhão. E o amor, é certo que neste ambiente humano e perfeito, lutamos contra os inimigos. Citados pelo apóstolo Paulo. A carne, o mundo, o diabo. É certo que lidamos também com desafios pessoais, espirituais, relacionados. Tudo isto é parte do processo da santificação. Aprendemos como igreja, como os acertos e nos arrependemos dos nossos erros. O que Deus abomina, porém, são as ações intencionalmente promotoras de conflito e divisões. Semear contenda entre irmãos é agir, falar na intenção de promover confusão, conflitos, confiança, divisão entre o povo de Deus. Portanto, muito cuidado com aquilo que faz, daquilo que participa. Tais contendas são semeadas, em sua maioria, por meio das palavras, colocando irmãos contra irmãos. Iniciando conversas com a intenção de ver contendas, ou seja, confusão, desconfiança, separação. Olha, isto é abominável para o nosso Deus. Assim como os filhos que temem ao Senhor e desejam fugir daquilo que Ele abomina, devemos nos posicionar de forma contrária, promovendo, ajudando a paz, o perdão, a reconciliação, a comunhão e a unidade entre o povo de Deus. Que sejamos usados pelo Senhor nessa direção, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Ó poderoso Deus, que o Senhor venha sobre a nossa vida nesse dia. Que este ensinamento, Senhor, seja um ensinamento que possamos desviar daquilo que o Senhor não agrada, Senhor. Fortalece, Senhor, esta mensagem e seja direcionada para todos aqueles que necessitam ouvir esta mensagem, Senhor. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.